E aí vamos falar um pouquinho sobre parto em casa Neste exato momento Quem nunca pensou em parto em casa Eu acho que não tá na hora de pensar em parto em casa Pra quem vai ter o parto amanhã, depois de amanhã, essa semana que vem Mas pra quem vai ter o parto em abril e maio Que é quando os serviços vão estar colapsados Eu acho que tá na hora da gente começar a conversar sobre isso A primeira coisa E eu sei que você concorda comigo É que pra escolher um parto em casa Eu preciso estudar muito Muito, muito, muito Porque como a gente tem esse tabu De que essa ideia de que o hospital é um lugar seguro E a casa é um lugar inseguro E agora a gente tá começando a mudar isso Mas precisa entender um pouquinho, né? Por que que a casa é segura E por que que o hospital não necessariamente é um lugar seguro E a gente tem que estudar isso As mulheres têm que estudar isso E entender por que que algumas mulheres escolhem parto em casa Porque o parto em casa nunca deixou de existir Você concorda comigo? Claro As mulheres estão optando por parto em casa Eu tenho atendido parto em casa há 10 anos E as mulheres que fazem isso não fazem isso Porque elas falam Ah, eu vou me arriscar Elas fazem isso porque elas estudaram muito A gente sabe que existem vários estudos mostrando que O parto em casa pra ser seguro Ele tem algumas características necessárias Um hospital de retaguarda até 20 minutos de distância Esse hospital de retaguarda tem que ter anestesista 24 horas E obstetra 24 horas Você tem que ter uma equipe em casa Que está equipada com material de emergência Tanto pra mulher quanto para o bebê Essa equipe tem que ter treinamento pra emergências obstétricas Se você tiver esse cenário de transferência garantida Uma equipe treinada e o material e equipamento necessário O parto em casa é muito seguro Quando os estudos que mostram cenários diferentes Em que a gente não tem transferência garantida A gente não tem hospital garantido A gente não tem vaga garantida pra transferir a mulher Os resultados não são tão bons pra parto domiciliar Não tem nenhum estudo comparando O parto em casa sem uma estrutura adequada Com crise de coronavírus no hospital Claro, é novo, né? Vai nos dizer o que que significa Um serviço de saúde muito sobrecarregado Sem vagas E como é que uma mulher de baixo risco Vai se expor a esses riscos E expor a família dela a esses riscos Sendo que ela poderia ter um parto tranquilo em casa Eu acho que esse assunto vai ter que vir E a gente tem que discutir quais são os itens necessários E como que a gente faz a transferência Enfim, se ajudar Eu acho que as equipes podem se ajudar Como é que você trabalha Quem que vai O que que é uma equipe mínima E começar a possibilitar pra essas mulheres Que moram mais perto do hospital Um parto domiciliar tranquilo E organizado E seguro No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim Eu acho que a gente tem que ver